A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é o que é o que é? Anna a que se vê em que as suas obras e as suas obras para as suas obras e elas têm um e aí é e aí o o o o Mostrar's mom in the Myself, is delicious, conseguir fått on mom them, lá de ser brujo, e a gente não sabe muito co do Estado, mas talvez não tenha cuidado com現在 . Siempre desse öğrencido na sala, no dishantoide, não há duas séries, Sra. Tudo emич eben do país, é o país, eu não tenho escociado, mas oier pra etar com as negras às pessoas conhecidas1 O que é o que é o que é? é assim. Eu crocando eu o meu pensamento, e eu digo que não há algum certo, mas não há algum certo, não se falam. Mas não há algum certo, não há algum certo. Mas não se falam. Não há algum certo, E esse é o seguinte. Então, essa razão está em ponto que nas suas vídias. Não há algum certo? Porque não há alguns dídeos. Então há um certo período de vida, mas há muito certo. Há algum certo certo? Não há alguma coisa? De vida, de vida, não há um certo? Então, o que é o que é o que é o que é? Mas tem que terris na loja eallyой tem d烈. E aí voubackar para sair daquita. Sim, por isso já falamos com esse assunto para sair daquita. As questionasem no meu não, como eu não vou falar, mas quando mais ou seja, quando eu vi uma coisa depressa, sair daquita é muito desigualdade. Mas dizemos que, que a gente fala que está em uma abordagem, que saia que está a partir daquita, Então, por isso o que a gente tem que fazer a passar a parar a luta do ciclo, a brilhante-cricka do seu corpo, a corretista, e a corretista, a corretista, e a corretista. E aí, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Então, o que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que o que a gente quer fazer é que eles se ��m apenas, mas a vida é muito importante. E isso faz uma palavra, você não pode ir prazer coragem? Você não pode ir prazer na vida, por isso é isso. é a música para todos os mais bons e muito bem, não é? Não, é uma música para nós, e sim muito, mas é uma música que vai ser muito bem. Então, o que nós vamos fazer, é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com o seu computador. Nós vamos fazer com o seu computador. Nós vamos fazer o meu computador. E a gente vai fazer. O que é o meu computador? O que é o meu computador? Eu acho que você já está usando o resumo conselho, Eu não vou usar a senha, Eu não sei que você está usando, Não sei que isso, Você não consegue ver com esse rumo. Quem tem agora, você não consegue ver com esse rumo. Eu tenho que pensar isso Isso tem mais uma coisa lhe, A pessoa ou a pessoa, A pessoa que o pai, A pessoa, a pessoa enra, A pessoa que ela sente assim, A pessoa que não conheceu, Vamos ao passo a passo Então, eles estão diferentes. Então, eles estão sempre. Então, vocês estão aqueles mesmos. Então, seus mesmos consiguinos são diferentes. Mas, quantos são temos? Nos mesmos são todos os homens. Então, como as mesmos que eles precisam, há um problema na Terra que você precisa de qualquer forma, tem que ser capaz de ser muito feliz, tem que ser feliz, tem que me sentir, ي não entender, Sim, eu quero dizer, se me dizer, se me dizer, se me dizer, se me dizer, Então, o que é 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 o que é? mas ela ainda não é nada. Ela também não sabe porque não. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, duração e dada. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ela tinha que ainda chegaram no futuro. Apesar do seu trabalho. Pensando que não são capazes. Apesar do seu trabalho. Agora, há muitos fluidos. Apesar a lhe desse rápido. Apesar do seu trabalho, Então, o que você vê o que você vê se faz um aprendizado? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Nós não podemos fazer isso agora, só que nós juntos possamos entender esse processo. Para assocada, nós podemos fazer isso abaixo das coisas no seu erro. Então, eu não posso ver o que tinha que a vida de um pessoal ou de um alimento que eles precisam fazer. D D D D D D D D Eu digo que é muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante. Mesmo com esse é muito bom não são bem, mas eles são acções com um amor. Se você quiser, sim. Se você quiser, se quiser, você quiser, você quiser. Isso pode ser uma história, você sabe. Que você quiser. Então, se você quiser, você quiser. Se quiser, se quiser. Se for a sua história, você quiser ver. O que é isso? Obrigado.